Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Pra moral, vai chegar mandando logo em cima do instrumental Pô, o Gordinho tá pulando Se você der mais o Kiko, o moto vai sair empinando Pô, o ônibus vai empinar por causa do Gordinho Cê tá ligado que eu sou só o caminho Johnny que chega e faz improvisado, tá? Meu mano, o PV, mas só que a mina que me chama no privado Gastou a onda, neguinho, e eu não sou maromba E eu tô chapado e você pega a mulher de tromba Por que você tá me indagando? Mas tá tranquilo, meu parceiro, eu chego aqui pra se virar Eu vou fazer uma rima na levada O Gordinho que parece a coxinha de boteco Tu tá ligado, nego, fala minha mãe que a Marilé é do teco Pô, pô, e eu não tenho dó, nego Fala pô, pô, mas a garra gosta é de pó Só pra você ver que eu tô tranquilão Em homenagem a Marilé, tá soltando o pancadão Você já tá ouvindo A nego, o Dramatão tá sorrindo Ai, você que é um pedaço de nozes A menina que deu pra você Falou que você tem fimose Johnny não trouxe pra mim Por fazer um custo de mim que nem sempre consegui Você falou do que vi de boteco Pelo menos eu não fui na canta pegar traveco Na moral não se situa ao traveco Tinha três vezes a rola maior que a sua Ai, na moral Eu vou fazendo freestyle mesmo sem instrumental Porque tu tá ligado Eu não ando de long Agora, o verdadeiro MC Johnny Tá filmando, vou chifrudo Se liga no meu papo, tá ligado Neguinho, eu não me iludo Na moral, neguinho, não me queixa Se você fosse boi, seu chifre ia nascer na beça É o maior lugar que você tem Pra você ver como é que eu chego Eu mando freestyle e além Porque se liga na improvisada Você nunca vai ser boi com essa cara Nunca vai arrumar uma namorada E tua parceira eu faço improvisada Tu tá ligado, meu parceiro Eu te mato nessa levada fazendo freestyle, neguinho Agora você fica morto Seu chifre tá maior do que antena de aeroporto Antena de aeroporto, você vai pra lona Pelo menos a minha mãe não cheira a acetona O meu meu dedo deixa eu te falar É Johnny que chega tranquilo pra acostar Ah, tu tá ligado, eu mando na palinha Você pegou a acetona misture pra ver se tirava a pelinha Porque você vai ter fimose Se liga no meu papo, tá ligado, tá portando Nem lá fora Pra você ver como que não tem essência Quando você fala que eu tenho fimose É que você já provou da experiência Pô, vou te falar, minha rima é melhor Sua mãe cheira a põe, você cede a rabicó Na moral, parceiro, não se arrocha Não provei nada Sua namorada que explanou e falou que você é brocha Porra, meu parceiro, eu vou evoluindo Eu vou fazendo freestyle e pesagem de domingo a domingo Porque eu mando o Aquino em bala Ela viranha cachorra, ficou com metade de sol goçalo Porra, na rima é rara Levanta a mão que já comiu a sua rima, namorada Metade de São Gonçalo, sem caô Metade da boca de São Gonçalo Sua mãe já foi lá e pankou Na moral, neguinho, eu falo, minha rima é melhor O feijão por copo da sua mão já tá até sem copo Ai, mas tá tranquilo, eu tô naquele pique Tua mãe é gorda preta, parece que é a baleia de Willy É foda Quatro da manhã, sempre cheia e medusa Na moral, neguinho, deixa eu te explicar Obrigado que a fala de mulher você é obrigado a te gastar Porque você não come pepeca Eu sou feio, sou boi, mas não perco mulher pra beca Nunca perdi mulher pra ela E as mina que você pega você acha que é cinderela Por isso que eu faço parceiro, um arame liso Menino horroroso pra você Boa, beca é até gatinho Ele tá na casa das pepeca Medusa ficar comigo, não, tô namorando com beca Por esse aqui, mano, que isso Ela tomou um susto até com a honra de 600 Eu vou fazendo freestyle, neguinho, não se aposenta Gaspari tá aí em casa e vai jogar no YouTube Tá ligado e eu não uso truque Porra, meu parceiro Outro pancadão em homenagem a sua mãe O bambu ele é sério, Johnny, estoura o champanhe Porque cê sabe, mano, que eu não manco Vamos descer na padaria comprar pra sua mãe um pão e dá pão Um pão e dá pão, mas ela não panca Tu tá ligado, meu parceiro, neguinho Não se engana Tu tá ligado, eu represento aqui no frio Você é chifrudo, é igual a coqueiro do Havaí Você quer me gastar na improvisada Pelo menos minha mãe não adora tomar pancada Pra quem entendeu E eu manda a rima rata Cara, o bambu tu põe minha palinha Manda na palinha As meninas que cê pega, fala que cê tem pelinha Que seu pito é menor que o maço, digo dan Tu tá ligado, meu parceiro, eu rimo até mister dan Vou morrer todo errado Quatro horas da manhã Puta que o pariu Jem pegando medusa e nego drama Cadê? Sumiu Quatro horas da manhã Tu tá ligado, eu já peguei a tua irmã Que onda é essa? Tu namorou a medusa? Não, ele é apaixonado por ela Sério? Sexta-feira, ele chegou antes dele ser fristinha Sexta-feira, ele ficou quatro anos da meca Chegou e pegou primeiro Mentira Só pra começar eu mando na palinha O salve PMC Johnny campeão e para o DJ Coxinha Oi meu parceiro tá ligado, tem que gastar esse moleque Oi meu parceiro do chapadão de beck Tá ligado, a rima é sem caô Você seca a capi e até hoje não a pegou Meu parceiro tá ligado, deixa logo eu te dizer Desde quando aquela menina rende isso pra você Tu é gordo, não improvisado Vai acabar contigo, neguinho Não tá de calça skinny, cara de Plankton Perna cheia de elefantinho Você acha que vai gastar quem? Aqui nessa parada eu vou passar pro Johnny Mandar rima boa e perguntar Ela ia até te pegar, só que você é amarela Só que ela ficou puto que no dia você roubou o sutiã dela Aí ela ficou até meio bolada Mas tudo bem, nós continua firme e forte e faz improvisado Isso que é foda meu parceiro A minha rima é o atropelo Olha a teta desse moleque Mamute da era do gelo Tá ligado, neguinho eu tenho que te gastar Não é modesta mas o Sid cê quer recontra É foda né, pra você ver Como é que o Johnny vem colando e fazendo um empreendedor Porque cê sabe que eu sou verdadeiro O gordo só pensa em comida e não corta a porra do cabelo Isso que é foda, isso que é foda parceiro Deixa eu te explicar esse moleque só quer almoçar Almoçar, 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 almoçar Tu não pensa pra ela de comer Tu tá ligado meu parceiro, neguinho Eu não proceder, meu parceiro Johnny Medimbrasa, nego drama só almoça Porque ele queimou a casa Desculpa te esperar Pelo menos o cara tem aonde almoçar Para de adivinhar rima, neguinho Esse é o tédio É como cinza com madeira E você come e é remédio É foda meu parceiro Tu trabalha na farmácia Vou fazendo minha rima, neguinho que é hilário Aê, vou dar um soco no seu nariz Se eu vender esse remédio extintor de sede Você estaria feliz Como eu não vendo extintor Sua casa tá queimada Agora eu vou pra minha casa Pra ver televisão no domingo Tu é chifru do meu parceiro Não me desmereça O que você mais toma é remédio para dor de cabeça Porque você tem vários galhos aí em cima Menor tu tá ligado parceiro Não pega nenhuma menina Pra ver como que eu não te mordo Você compra hipoglose Mas já queimou o corpo todo Não tem jeito Nem adianta mais rapassar Por isso que eu chego no fistário só pra te matar Olha só a Cinderela Achando que vai me gastar Então se liga no meu papo Neguinho pra tu não dar É meu parceiro tá ligado Neguinho não me engano Quando você namorar uma gata E eu fico branco É Cinderela Você é amarela Sendo que você queimou a sapatilha de cristal dela Quando sua casa pegou fogo Batuta aí está puta E tá querendo a brusa dele lá de novo Meu parceiro é sempedeira chia Johnny vou marcar com a nove Ele disse nove horas Ela me tira a meio dia Porque de noite não dá para te ver No proceder o beat vai acabar Mas eu mando aqui no R.A.P. Você é muito criativo Deixa eu te explicar Eu vou dar até uma puta risadinha Pra te ajudar Hahaha Se você ficar feliz Porra Mano ninguém te quis Ai meu parceiro tá ligado Eu mando no proceder Mas cheio de dente nas bocas Sorri não é difícil pra você Você ri até dormindo Se liga no meu papo tá ligado Chego aqui evoluindo Na moral neguinho Cê come concreto Pelo menos quando eu durmo Meu becino encosta no teto O bagulho é sério na moral Tá feio pra caralho Ainda é meio gadernal Ai meu parceiro tá ligado Não se esbarja O seu dente parece até ferro Pra fazer suco de laranja Você ainda quer gastar quem Contando o bloquê de 100 Você acha que entrega remédio de 100 Tchau Tchau